Em meu coração, real certeza, de que no céu por Cristo habitarei. Pois minha sorte é de que na riqueza, estou no céu e eu resultarei. Quero, ó Senhor, que nojo de no céu me convidá-lo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, ver quem levará na renascião. Cante-me a luz pra adorar. Um testemunho levarei comigo, se neste mundo eu manifestar. Jesus Cristo é o verdadeiro amigo, por quem a paz eu pude encontrar. Quero, ó Senhor, me contigo, ó céu, me contemplar. Que eu espero, sei que me dará. Na eterna oceão grande, a volta do lugar variar. Pelo Senhor, em meu Deus, vença. Em Cristo sinto, divina oração. Eu serei, no céu, a minha herança. Em Deus, meu Deus, vença. Em Deus, adora, agora é você. Quero, ó Senhor, ir com o teu céu. Quero, ó Senhor, ir com o teu céu. Me contemplar, meu Senhor. Se em que virá, né? Na eterna oceão grande, a volta do lugar variar. Deus que vença.